Ai, mas é traumatizado. A vida traumatiza. Vira adulto. A vida traumatiza. Aí vira essa geração que leva pai e mãe pra entrevista de emprego. Que, sabe, eu fiquei abismada com isso. Eu disse, não é possível que o teu pai e a tua mãe foram na entrevista de emprego. Não pra levar. Ah, te larguei aí, depois te busco. Não sabe dirigir, não é essa a questão. Não, ficar do ladinho. Não, ficar do lado. Ficar do lado. Uma geração que não sabe pesquisar, não sabe se virar. Não sabe dar um Google. Não sabe dar um Google. Gente, vocês estão malucos. Tem, tem, tá complicado. Vamos fazer uma metade aqui, nem tão traumatizado quanto a gente, mas também nem tão fora da casinha. Vamos fazer um meio-mei, vamos fazer um meio-tempo? Que nem eu digo, depois em off eu vou te contar essa história aí. Que aconteceu exatamente o que tu falou, de pai e no trabalho do filho tirar satisfação, tá ligado? Ai, meu Deus. Por causa do filho, que era um bosta. Ai, tudo de bom. Tudo de bom. Depois eu te conto em off. Não vou falar aqui porque tem gente que me assiste aí. Olha o processo! Pode dar merda. Mas depois a gente conversa. Mas é bem isso. A gente pega... Essa geração tá... Tá doida. Cara, às vezes tu não consegue conversar com um cara desse, cara. Eu tenho meus guris lá, são mais novos, assim. E às vezes eu vou falar, conversar um negócio com eles. Ô, meu, tu fez tal coisa. Ai, precisava fazer. Tipo, é da tua vida, meu irmão. Ai, gente. É da tua vida. Tu vai... Tu tem que fazer isso. Tá ligado? É a tua vida daqui pra frente. Tu tá trabalhando, tu tem que... Um, que eu brincava com ele, que ele vai me assistir. Mas eu sempre brinquei com ele. Mas no respeito, tudo mais. Que a gente chama ele de super choque. Ele tinha o cabelo. E é... Em cima, assim... Ele é negro, né? E o cabelo dele era todo enroladinho, assim. Só que ele... Era achatado aqui. Ficava aquele bagulho assim, ó. Eu digo, mano, corta o teu cabelo. Ajeita ele com umas pontas. Pô, ajeita ele bonitinho, cara. Corta dos lados. Baixa dos lados, né? Dá um... Faz um corte legal no teu cabelo. Tá feio, cara. Tá feio. Tu quer usar assim? Tu usa. Não tô te dizendo que não. Mas... Pô, tu tá numa área de trabalho. Tu quer crescer. Tu tem que estar mais apresentável. Tá. Foi, Romeu. Foi um tempão nós brincando com ele e tudo. Conversando e tudo. Ele cortou o cabelo. Bah, ficou show de bola o cabelo dele. Daqui um pouco eu já vou... Já apareceu um ai pra mim efetivar ele. Botar ele em outra área. Entendeu? É porque às vezes... Porque a tua... Hoje em dia na tua área... Na área de trabalho tu tem que estar bem. É que às vezes, depende da tua área de trabalho, tu não tem o que fazer. Ah, mas não sei o que... Irmão... Não tem o que fazer. Não tô dizendo que tem que alisar cabelo. Ah, sim. Não é isso. Não tô falando isso. Mas... Tem que estar mais... Sempre dá pra usar o dread igual o do Bob Marley. Não dá pra usar em alguns lugares porque não vão, entendeu? Já é difícil pra gente. Não é, sabe? Ah, mas quem sabe tu faz o dread tipo o Killmonger? Que tem dread. E tá bonito pra caralho. Entendeu? É, entendeu? É, entendeu? Às vezes eu vi um post que também eu achei meio... É, tá ca... Eu tô indo. Tá baixando? É, tá baixando. Eu tô indo e... Quer trocar? Pega outra cadeira pra ela. Mas aí vai ter que ser uma cadeira normal. Tá. Então deixa... Como é que trava? É pra ela... É, era pra ela taravar. Não sei porque que ela tá baixando. Deve ser o... O que que é? O que que tu tá te abrindo? Fala! 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 Fala que eu tô boda! Que eu tô... Quem tá comendo não tá reclamando. Bem isso aí. Tá? Mas a cadeira tá. A cadeira tá... A cadeira não tá reclamando. 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 Pra quem arrumar essa cadeira aí. Ah, quem eu tô sentando e me divertindo não tá reclamando. É, a cadeira tá... Tá ferrando. E o meu relacionamento é aberto. Então quem tá comendo não tá reclamando. Como é que eu tô comendo? Eu faço aqui. Fala, foda. Fala no teu cu, palhaço. Mas é... Essa geração tá foda. Era a segunda parte que tinha que ser a ladeira abaixo? Porque a gente... Ah, tá. Só para lá. Fica de boa. Fica de boa. Fica de boa.